Edição das nove e meia na TSF Madeira com Nicolau Fernandes. Um final de férias trágico em Santana. A PSP deteve na madrugada de domingo um homem suspeito de duplo homicídio. As vítimas mortais são a própria mãe de 73 anos e a irmã de 51 anos. Tudo aconteceu por volta da meia-noite de sábado para domingo no sítio do Colmo. Foi utilizada uma arma de fogo. O presumível autor dos disparos atingiu fatalmente a mãe e a irmã quando estas já estavam deitadas. O pai, de 78 anos, também foi alvejado e ficou gravemente ferido. Encontra-se internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital do Funchal com um prognóstico muito reservado. Logo que o caso foi denunciado, a PSP mobilizou um forte contingente policial, formulado por uma equipa da Bira e Brigada de Intervenção Rápida, e agentes de investigação criminal das esquadras de Santana e de Mexico. Temia-se que o suspeito estaria armado e por perto. Foi localizado pouco depois. O alegado homicida tem 50 anos, é solteiro e está desempregado. Emiliano Freitas Martins foi detido nas imediações num bar que dá pelo nome Contradições. Conforme o relato de uma vizinha ao diário, o suspeito combinou encontrar-se com um irmão e um sobrinho para seguirem depois para o Arrial, na freguesia de São Jorge. Entretanto, o sobrinho constatou que o tio apresentava sinais de embriaguez e decidiu ir à casa buscar a carta de condução. Foi nesse momento que descobriu que a mãe e a avó estavam mortas e o avô inanimado. Deu o alerta e o suspeito foi detido. Emiliano Martins apresentava-se calmo, não confessou ter sido o autor do duplo homicídio. Os bombeiros também estiveram no local da tragédia, resgataram o ferido grave e saíram logo a pedido da PSP. Isto porque, como relata Paulo Lemos, dos bombeiros de Santana, não estavam garantidas as condições de segurança. Ao chegar ao local a PSP já estava e claro que nos informou logo que tinha havido disparos e por razões de segurança nós só achamos que havia condições para tal. Assim que existia condições de segurança, houve uma equipa da MES que entrou em que a PSP fez a escolta à equipa dos bombeiros. Retiramos a vítima, inconsciente, mas com vida, que foi transportada por nós ao hospital e existia mais duas, mas como não havia condições de segurança, a equipa saiu de imediato. A ação dos bombeiros foi feita debaixo de forte tensão. Temia-se a intervenção do suspeito que estaria armado. O alegado homicídio está agora sob a custódia da Polícia Judiciária que tenta localizar a arma de fogo. Presume-se ser uma caçadeira de canos curtos de 22 milímetros. Uma fonte da Polícia Judiciária adentou ao diário que os vestígios de sangue na roupa levantaram logo as suspeitas de que seria o autor do crime. A mesma fonte refere que o indivíduo não tem cooperado com a investigação policial. Indiciado da prática de dois crimes de homicídio consumado e um sob a forma tentada, o orgulho está sob a custódia do Departamento de Investigação Criminal do Funchal. Esta segunda-feira deve ser presente ao juiz de instrução criminal para conhecer as medidas de coação. A fase de investigação prossegue com a análise laboratorial dos vestígios de sangue na roupa do suspeito e no local do crime. Os motivos não estão totalmente esclarecidos, mas terão a ver com a partilha de bens. O caso apanhou de surpresa todos os que conheciam o principal suspeito. Como me referem, era um bom vizinho, chegava a partilhar o que produzia. Maria Franco disse na CMTV que não tem uma explicação para o sucedido. Muito surpreendida, porque ele é um rapaz muito sossegado, se eu cumprimentava, falava. Eu, ponto, não sei o que é que é dizer, não sei, confesso que não sei o que é que é dizer, porque ele passava por mim, cumprimentava, lá o desenho está boa, e, portanto, tratava da fazenda, tratava, tinha aqui o cão, sempre, andava para cima e para baixo, e que ia lá, às vezes, andava, fazia corridas, andava fazendo, e não sei o que é que se passou. Nos seus pais dele, a senhora é muito simpática, eu falava com ela, era uma vizinha muito agradável. Ela estava em França, mas quando vinha cá, sempre nos fins de Julho, que era a festa de Santa Ana, e cumprimentava sempre, e, às vezes, parava lá na minha porta, entrava e falava comigo, era muito simpático. Com os pais, era muito agradável a todos. Não acho explicação. Com franquisa, não acho explicação, porque ele não tinha nada de diferente, e a gente pensava por ele, ele, não sei, são coisas que até nem posso explicar. A surpresa na vizinhança, os familiares do suspeito estavam de férias na Madeira, os pais eram migrantes em França, e a irmã vivia no Algarve. Com o assassinato destas duas mulheres, sobe para seis o número de vítimas de homicídio na Madeira neste ano. Em pouco mais de sete meses, vários crimes violentos levaram à morte cinco mulheres e um homem. O primeiro foi a 11 de janeiro, com a morte do chefe dos carrejos do Monte, baleado na cabeça por um antigo funcionário. A 26 de março, uma idosa, Duarte da Calheta, foi morta com uma faca de cozinha, alegadamente também pelo próprio filho, igualmente de idade avançada. A 18 de maio, morria mais uma idosa, desta vez em Mexico, foi esfequeada até à morte. O suspeito é um sobrinho, vizinho da vítima, ao que parece num ajuste de contas. A 15 de abril, uma mulher, ainda jovem, foi morta, o que tudo indica por um ex-companheiro, no apartamento da Ajuda, no Funchal. Um crime que foi muito comentado devido aos contornos de extrema violência. Todos estes casos aguardam julgamento. Cristiano Ronaldo no melhor e no pior no jogo entre o Real Madrid e Barcelona em Camp Nou. A equipa do madriense acabou por ganhar por 3 a 1 fora de portas, na primeira mão da Supertaça de Espanha. Quando o jogo estava empatado, 1 a 1, Cristiano Ronaldo fez, aos 80 minutos, um golo soberbo, mas também foi expulso 2 minutos depois de ter marcado, isto por acumulação de amarelos. O primeiro cartão foi por ter tirado a camisola a festejar o golo. O segundo, entendo o árbitro, por simulação de falta à entrada da grande área. O jogador começou no banco e entrou aos 58 minutos para o lugar de Benzema. Os perto de 90 mil espectadores viram depois o madriense empurrar o árbitro pelas costas, gesto que, no mínimo, lhe nega a despenalização para o jogo de quarta-feira no Santiago Bernabéu, na segunda mão. Com cerca de 10 minutos para jogar, o Barcelona tudo fez para empatar, mas num contra-ataque aos 90, a equipa de Cristiano Ronaldo fez o 3 a 1. Referia-se que o golo do Barcelona foi marcado por Messi através de penalti. Por cá, na segunda liga, o União estreou-se em casa, com uma vitória, ganhou por 2 a 0 o Real Maçamá em jogo, referente à segunda jornada do campeonato. Neste encontro realizado na Ribeira Brava, marcaram os golos Nelson Júnior, logo no primeiro minuto, e Boston Romarik, aos 30 minutos. O treinador da equipa da Madeira diz que é um resultado justo. Paulo Alves elogia o desempenho dos jogadores. O primeiro lance do jogo é um bom lance, é um lance que nós trabalhámos, inclusive, e que resultou. E, portanto, a equipa, a partir daí, foi gerindo o jogo. Após o golo, tivemos ali alguns minutos em que o Real tentou, sobretudo, através do jogo direto, isolar um ou outro jogador. Aconteceu até, inclusive, uma vez. Mas, basicamente, foi só isso. Depois, reajustámos, e o jogo foi nosso, e, portanto, fizemos um segundo golo. Podíamos ter feito mais, e, na verdade, o que faltou só foi na segunda parte, ainda duas oportunidades que o guarda-redes defende por instinto, fazer um terceiro golo e acabar definitivamente com o jogo. Mas ficou uma exibição segura, uma exibição boa da equipa, que tem assimilado os processos e os conceitos, e, portanto, é uma vitória justa e, creio que, sem grande discussão. Os elogios de Paulo Alves, o União, tem agora quatro pontos, estando, assim, nos lugares cimeiros da classificação. O Nacional continua sem vencer, empatou fora, com o Benfica B a duas bolas. No jogo realizado no Sechal, a equipa da Madeira esteve em vantagem até o intervalo com o golo de João Camacho, aos 29 minutos. Alain Júnior igualou aos 61, mas os alvinegros viriam marcar logo de seguida desta feita por intermédio de Ricardo Gomes, ao minuto 69. A quatro minutos do final do encontro, os encarnados chegariam ao segundo golo, com Alain Júnior a bizarro. De referir que, à passagem do minuto 79, Ricardo Gomes podia ter feito o terceiro para os nacionalistas através da marcação de uma grande penalidade. O avançado alvinegro rematou para a defesa do guarda-redes e, na recarga, Geraldo atirou ao ferro. Com este resultado, os alvinegros somam agora dois pontos na classificação. O treinador do Nacional dá a entender que podia ser pior. Gostinha diz que o objetivo de subida de divisão está sempre presente. É melhor ter dois empates, ter uma derrota e um empate. Pronto, é melhor. Nós não podemos controlar aquilo que são as incidências do jogo. Nenhum treinador pode dizer que vai fazer os jogos todos e ganhar os jogos todos, porque, do outro lado, há adversários, têm a sua qualidade, têm os seus objetivos também. E, por isso, por vezes, os jogos que nós pensamos que podemos vencer e não o vencemos, os jogos que nós pensamos que, se há, vamos ter dificuldade, não temos tanta dificuldade. Acho que este jogo acaba por ser um jogo próprio também de início de temporada, própria de início de temporada, com duas equipas que gostam de jogar futebol, com duas equipas com um propósito diferente, tendo em conta também aquilo que tem sido a preparação, nomeadamente da minha equipa e dos jogadores que têm chegado ao plantel do clube, que não chegaram todos ao mesmo tempo e é preciso dar a condição física e percebermos os princípios do jogo para poderem depois desempenhá-lo de uma forma satisfatória. Mas, sem isso, não belisca nem tira o foco que nós temos de subir visão, por termos empatado dois jogos que não pensamos e que vamos deixar de acreditar que queremos subir visão e que vamos abdicar desse objetivo. Dois jogos, dois empates, não é mau, de facto, podia ser pior. Recordo que na Primeira Liga, no sábado, o Marítimo foi perder fora, com o Belenenses, por 1 a 0. O jogo no Restelo ficou marcado pelo equilíbrio na posse de bola. A equipa da Madeira acabou por sofrer o único gol da partida aos 47 minutos, marcados por um tomás, num desvio após um livre. Com esta derrota, o Marítimo perde a oportunidade de se manter no topo da Primeira Liga. Os Verde Rubros continuam a contar com os três pontos conseguidos na primeira jornada. Para o Belenenses foi a primeira vitória do campeonato. Terminou no Porto Santo o acampamento da JTS com um comício. Um dos objetivos desta iniciativa foi o de mobilizar os jovens para participar nas autárquicas a 1 de Outubro. O líder da JTS, Madeira, diz que é importante, nessa altura, não regressar ao passado. Ficam também muitas críticas ao Governo Regional por não ter resolvido o problema dos transportes aéreos e marítimos, quer na Madeira, quer no Porto Santo. O que eles sabem o que vai acontecer é às eleições no dia 1 de Outubro. E é por isso que eles andam a prometer o Armas, porque se eles ainda não foram capazes de resolver o problema da mobilidade marítima para o Porto Santo, como é que eles querem resolver o problema da região autónoma no que tal com os transportes? Se eles já foram capazes de negociar um bom sistema de mobilidade aérea para os madeireços? Se eles foram capazes de negociar metade daquilo que nós queríamos? Esqueceram-se do Porto Santo, esqueceram-se do bilhete correto para o Porto Santo, esqueceram-se que a Madeira, ou quando um estudante, um madeirense, viaja para a Madeira, também pode querer vir para o Porto Santo, ou isso, madeirense, pode ser do Porto Santo. Esqueceram-se por completo e é isso, nós temos que falar só para os jovens, mas acima de tudo para os madeirenses, para os nossos imigrantes e para os nossos turistas e para todo o desenvolvimento da região autónoma da Madeira e da Ilha do Porto Santo. O lado de Câmara, com os olhos postos nas eleições autárquicas, o líder da JTS Madeira, refere que o acampamento no Porto Santo é a maior mobilização anual dos militantes. Procura conjugar a atividade política e a diversão. Participaram, conforme diz a organização, mais de 300 jovens na iniciativa. Atenção aos raios ultravioleta. Na Madeira o risco de exposição, a radiação é maior, chega ao nível 10, que é o segundo mais grave da escala para as regiões, com risco muito elevado, como é o caso, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera recomenda o uso de óculos de sol com filtro, chapéu, camisola, guarda-sol e protetor solar, além de desaconselhar a exposição das crianças ao sol. Quanto às previsões, o Instituto fala em muitas nuvens, bem como vinte fraco a moderado, predominando de Nordeste. No Funchal, a temperatura máxima deve chegar aos 26 graus. Para amanhã, dia de Nossa Senhora do Monte, continuam as nuvens, muitas nuvens, e a possibilidade de águaceiros fracos, mas apenas nas vertentes Norte a Sul, o tempo é melhor.